Olá amigos do canal, chegamos ao final do corredor turístico, também conhecido como Estrada da Ponta Leste, que se inicia no quilômetro 417 da rodovia Rio Santos, distante 15 quilômetros do centro de Angra dos Reis e que tem aproximadamente 10 quilômetros, findando no terminal petrolífico da Petrobras Tebigue. É uma estrada totalmente pavimentada de mão dupla e tem como ponto de referência a vila residencial da Petrobras e o bairro Monçoaba e por toda a sua extensão encontramos várias praias muito interessantes que já foram objeto de nossos vídeos anteriores. Hoje vamos conhecer mais de perto o Tebigue. Vem comigo! O Terminal Marítimo da Bahia da Ilha Grande, Tebigue, é operado pela Transpetro e está localizado na região da Ponta Leste, em frente à parte central da Ilha Grande, na região continental de Angra dos Reis. Ele iniciou as suas operações em 1977 e tem por finalidade receber, armazenar e transferir petróleo bruto e derivados de petróleo. É o principal entreposto utilizado para receber e exportar o petróleo nacional, das unidades de produção, sobretudo o óleo da bacia de Campos. A exportação ocorre após o transbordo da carga de um navio aliviador, oriundo de uma unidade de produção marítima, para um navio exportador. A Bahia da Ilha Grande é a região atrativa para as operações de transbordo de petróleos e derivados, tendo em vista suas águas calmas, com profundidade adequada, proximidade das principais áreas de produção da Petrobras, disponibilidade de recursos humanos, com experiência de equipes técnicas, materiais e equipamentos no local da operação. No ano de 2015, verificou-se a ocorrência de um grande vazamento de óleo no mar, durante a operação de transferência de petróleo realizada entre os dois navios no pir de atracação do terminal, causando gigantesco impacto poluidor nas baías de Sepetiba e Ilha Grande. Técnicos ambientais estimaram que o vazamento alcançou mais de 25 mil litros de óleo derramados nas baías. As medidas de contenção para impedir a dispersão do óleo não foram eficazes. Os relatos indicaram que não foram colocadas barreiras de contenção na forma preventiva. Na época, a Petrobras foi multada em 50 milhões pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente. O terminal que funciona na Ponta Leste representa uma expressiva fonte de recursos para o município de Angra dos Reis, através do repasse do ICMS. O terminal possui 15 tanques de combustível e dois pieres de atracação. Ele também é usado para abastecer os navios que operam nos portos de Mangaratiba e de Sepetiba e funciona como um entreposto de exportação e importação de petróleo, abastecendo, por exemplo, a refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto